Grande amigo e irmão, Vitor Valim, é isso aí. Como o Vitor falou, ao longo desses anos, o Cidade 90 trouxe grandes histórias, Márcio. É isso, Evaldo, olha, mostrou e mostra os fatos mais importantes do nosso estado. Aqui nós estamos sempre próximos às pessoas dos bairros, às pessoas mais carentes, cobrando a prestação de serviço público, fazendo denúncias e trazendo informação jornalística. Nossos repórteres estiveram presentes nos acontecimentos mais marcantes das últimas duas décadas. É, é hora de relembrar agora as grandes reportagens e rever as cenas que estão na memória dos ceareces. Põe na tela. Nos últimos 20 anos, o Cidade 90 esteve presente na cobertura dos principais acontecimentos. As nossas lentes levaram até você os principais fatos que entraram para a história. O ano era 2005. Desta casa, no centro de Fortaleza, começou a ser cavado o túnel até o caixa-forte do Banco Central. Eles preferiram arranjar uma casa para as imediações de ônibus, porque partiu tudo. Foi aí que acharam aquela casa a cerca de cento e poucos metros ali do Banco Central. Normalmente, este tipo de crime tem por trás uma organização criminosa esculturada. Por aqui, saíram mais de cento e sessenta milhões de reais. O furto milionário virou notícia internacional. Ali foi uma surpresa. Como assim? Como assim o caixa-forte do Banco Central, né? Então, assim, foi um espanto que a gente teve e, obviamente, uma coisa muito séria, né? Tinha muito dinheiro armazenado lá. E aí a gente mobilizou a equipe para ver o que realmente tinha acontecido. As investigações levaram a Justiça Federal a condenar 119 pessoas pelo crime. Entre eles, Antônio Juscivan Alves dos Santos, o alemão, apontado como um dos líderes da quadrilha. Nossa equipe conversou com ele dentro do presídio. A imagem mais parece de um animal enjaulado. Mas o homem que vemos é Antônio Juscivan Alves, o alemão. Pela primeira vez, uma equipe de televisão teve acesso ao acusado de liderar o maior furto a banco da história do país. Visivelmente irritado, ele reclamou sobre o assédio da imprensa. Tudo que eu tenho falado, a imprensa até hoje só me, né? Porque só me massacrou. Só me massacrou. Eu pedi que vocês pudessem me ajudar. Eu vi a situação do meu. Dois anos e dois meses dentro do presídio federal. O único a ser preso na rua e ir para dentro do presídio federal. Até agora vim para dentro do sistema disso aqui, não tenho convívio com ninguém. O alemão também falou da saudade que sente da família. Dois, três anos sem ver meus filhos. Pagando por uma coisa que eu não permiti. Acho que a sociedade tem que me dar uma chance de me cuidar do presídio. Eu posso ter uma visita digna para a minha família. É que isso é um ser humano, cara. Entre os anos de 2005 e 2007, dois nomes eram presença constante no noticiário local. Mel e Kel ficaram conhecidos como homens do mais extremo perigo, que reagiam com truculência às abordagens. Agiam na região metropolitana e no interior do Ceará, assaltando e matando. Entre as vítimas, policiais militares e rodoviário federal. Prender a dupla era uma questão de honra. Foi protagonista de vários crimes que tem até a região metropolitana. homicídios contra policiais, contra pessoas, cidadãos, assaltos, vários latrocínios. Fizeram tudo o que não prestava aqui na época aqui. Edinaldo Evangelista da Cunha, o Mel morreu depois de enfrentar a polícia em um cerco à casa do pai dele, no interior de Canindé. Zaqueu Rodrigues de Souza, o Kel, foi preso anos depois em Maracanãú, por força de um mandado de prisão. O suspeito disse na ocasião que tinha mudado de vida. Sou homem de Deus, transformado pelo poder de Deus. Não fui preso roubando, assaltando, não. Estava em casa, falaram que tinham mandado para mim que eu ia ser recolhido. Fico amém, que seja feito à vontade de Deus. Grande complementação aqui no Conselho do Ceará. Uma criança foi levada nos braços da mãe. Várias pessoas estão ajudando a polícia. Já encontraram a criança? Ainda não. Vocês vasculharam toda a área aqui? O terreno aqui está todo cercado. Todo cercado. Como é que foi o que levaram a criança? Estava aqui na igreja no Conselho do Ceará, e daí a criança sumiu. Aí todo o pessoal da 4ª Companhia do Sexto Batalhão está aqui empenhado nas buscas no Batalhão, inclusive para a ajuda da população. Todo mundo procurando a criança, a criança de 4 anos de idade. A menina Alanes Maria Laurindo, de 4 anos de idade, desapareceu desta igreja do bairro Conjunto Ceará. Era 7 de janeiro do ano de 2010. O rato da criança aconteceu enquanto os pais assistiam à missa e ela brincava na parte externa da igreja. A população, junto com as forças policiais, se mobilizaram para procurar a criança. Cartazes foram espalhados por toda a cidade. A família implorava pela volta da menina. Eu queria pedir nesse momento que quem pudesse juntar as mãos e fazer uma grande oração. Fazer uma oração para que essa oração fortaleça para que a gente encontre a minha sobrinha. A gente está desesperado. A criança foi encontrada morta no dia seguinte em Matagal, no bairro Antônio Bezerra. Eu tenho uma filha que dá isso. Cara, eu tenho uma filha que dá isso também. Um infeliz desse. Pegou uma criança dessa inocente. Antônio Carlos dos Santos Xavier, o Cazim, foi preso dias depois, no terminal do Siqueira. Mais um flagrante da equipe do Cidade 90. Bom, através da quadra municipal, a polícia militar acabou prendendo um homem suspeito de ter praticado o estupro à garota e ter matado. Olha aí, estamos aqui no terminal do Siqueira, onde a população já vem para cima, a polícia afasta aqui. Este homem agora será conduzido, ele será conduzido, ele é o Cazim, ele que pode ter sido, ele que pode ter estuprado a garota, a polícia militar saia agora em disparada aqui com ele. José Valdos, você conseguiu o flagrante da prisão do Cazim. Como foi esse momento? Na realidade, nós estávamos indo para uma ocorrência lá na região do Bom Jardim, passando ali pela Avenida do Osório de Paiva, bem em frente ao terminal do Siqueira, nós observamos, eu com a minha equipe, a gente observou aí uma movimentação estranha dentro do terminal. E então, o tino de jornalista, de repórter, nos fez parar. Vamos parar ali para ver o que estava acontecendo? E lá estava a guarda municipal, que foi o primeiro quem pegou ele, ele tinha até raspado a cabeça para tentar descaracterizar, naquele dia só que foi reconhecido dentro do terminal do Siqueira, estava indo onde, não sei para onde, mas a guarda segurou ele lá até a chegada da polícia militar. E então, nesse momento, a gente pôde flagrar, esse momento, esse flagrante, lá da prisão dele, onde ele foi levado posteriormente para a superintendência da polícia naquela época. O fato aconteceu na rua 1, no bairro Dias Macedo, na casa alugada de número 94. Aqui no local, ainda há faixa de isolamento, resultado de um local de crime. Dentro dessa residência, uma criança de 9 anos, autista, identificada como Leandro Ricardo. Ainda aqui, ainda aqui, o desespero de uma mãe, de 35 anos, que ao descobrir que o filho estava morto, saiu de si. Ela, que também foi vítima da violência do marido. Justiça! Justiça! Essa reportagem, feita pela jornalista e do Cidade, foi a primeira que o Cidade 9.0 colocou no ar sobre o caso. A mesma matéria foi assistida pelo delegado que investigou o caso. E, segundo ele, as informações apuradas pela então repórter foram extremamente importantes para o início da investigação. Eu fiquei muito feliz ao tomar conhecimento disso, porque só mostra, Manu, que o trabalho da imprensa não é só chegar, cobrir a matéria e ir embora. Não, vai bem mais além, porque os pequenos detalhes fazem toda a diferença na hora da construção do nosso texto e na divulgação dessa matéria que é tão importante para a população. E foi a partir dessa reportagem que eu comecei a fazer os questionamentos. Foi fundamental, foi o start, como você disse. O filho do casal, Leudo, de 9 anos, morreu depois de tomar um sorvete onde foi colocado chumbinho. O marido, o subtenente, Francileu Rubizerra, socorrido, passou vários dias na UTI entre a vida e a morte. Sobreviveu. A reviravolta aconteceu quando a polícia descobriu que a esposa do militar havia comprado veneno. A partir daí, eu percebi que quem havia matado a criança foi ela e que ela tinha criado toda aquela história. Toda aquela história. eu não fiz nada contra meu filho, nem contra mim também. Tudo que se foi feito, foi feito por ela. Cristiane Renata Coelho foi condenada a 32 anos de prisão pela morte do filho e pela tentativa de homicídio do ex-marido. A morte da travesti Dandara dos Santos foi gravada pelos assassinos e revoltou o país depois que o vídeo viralizou nas redes sociais. Dandara foi morta dia 15 de fevereiro no bairro Bom Jardim. Pelo menos seis pessoas que participaram do crime foram presas. Dandara foi uma pessoa extremamente carinhosa, caridosa, sensível, próxima da população, próxima dos nossos amigos, próxima dos nossos familiares, uma boa filha, amada por todos, era uma pessoa que tinha sonhos, projetos, era um ser humano normal, uma travesti que foi morta de forma tão trágica e que não merecia esse fim. A saudade de Dandara virou presença constante no coração da mãe. Por que que mataram o Cleilson? Por que que a senhora acha que fizeram isso contra o seu filho? Eu acho que é preconceito. Preconceito, porque ele nunca fez mal a ninguém. Ele nunca fez mal carência com ninguém, nunca. Eu só acho que é maldade mesmo. Maldade e também preconceito. Muitas histórias, você ouviu aí um trechinho, um relato de algumas que nós podemos vivenciar, nós que trabalhamos nas ruas durante muito tempo, mas também mais adiante a gente vai trazer mais aqui, né Márcio? É, Valdo, o dia a dia do nosso Estado que é mostrado aqui no Cidade 90. Esse é o propósito do nosso programa, cobrar a providência das autoridades, exigir a prestação do serviço público e defender sempre o mais carente, que foi essa missão dada por Miguel Dias de Souza, o nosso eterno presidente aqui do Grupo Cidade.